Nunca volte atrás! Gostei do nome, gostei do nome, vamos lá! Renji Mishima é um jovem de 17 anos que se mudou para Tóquio, após ser expulso de sua academia onde praticava taekwondo, por ser muito violento. Desde então ele decide não usar as suas habilidades de luta nunca mais, mas tudo muda quando entra numa escola chamada Shirokazawa, em Tóquio, que é bastante desprezada, mas que secretamente fazem parte de um torneio de luta chamado Contato Fatal, e os maiores campeões são um grupo de alunos da escola Kizuaguchi, chamados de Hakugensha. Muitos nomes, vamos lá! Nesse meio tempo ele conhece Mikio Kojo, um garoto roqueiro de cabelos brancos que entrou em Shirokazawa com o Objetivo Claro, na qual era, eu acho muito interessante, tem muito sinopse aqui, eu vejo que a galera não sabe muito usar o termo no qual, ou na qual, ou algo assim, sempre tá num lugar meio que não faz muito sentido. Porque ele conheceu o garoto branco, o objetivo era competir no Contato Fatal, que é o nome do torneio, ok? Para se invigar de Hakugensha, que é o nome do grupo lá, dos alunos que são os vencedores. Ele vai atrás de um garoto chamado Ken Kousen, nossa, já estamos se estendendo muitos personagens, só tendo que recomeçar a sua vida do zero após seu parcerimou descobrindo que o mesmo tá envolvido com a Yakuza. Yuki Yamaguchi, já o quarto personagem na história, um japonês morava na cidade de Seoul, na Coreia do Sul, que após um grande incidente, desenvolvendo um certo trauma de lutas, decide parar com tudo e por último, o quinto personagem, Toji Higashiyama, um garoto bastante misterioso que acabou já entrando na escola, mas todos conhecem por ser o campeão nacional de Karate, Kyokushikai Juvenil, formando um time de cinco pessoas para poder participar do Contato Fatal. Com o tempo, eles acabam chamando a atenção de gangues, virando alvo de todo mundo, enquanto participam do torneio. Isso aconteceu, acho que se eu não me engano, na última, não, na penúltima leitura de sinopses aqui. O título, pelo menos a Thumb, lá tá tipo, muito personagem pra pouca trama. O que eu consigo ver diretamente aqui nessa sinopse é que o autor se empolgou bastante com a ideia de criação dos personagens, e é tipo assim, ah, resumindo, tem cinco personagens que arranjam várias confusões aí na escola e no Japão. É basicamente isso, tipo, eu consegui entender ali, beleza, cada personagem tem seu próprio objetivo, né, algo assim, porém eu não tenho um caminho direto da história, não tenho uma trama principal pra ser apresentada. A trama são os objetivos separados de cada personagem. Ok, tudo bem, beleza, dá pra, a gente consegue seguir com isso. Corre aquele bom e velho risco de a história ficar muito inchada, ficar muito cheia de coisa e parecer que não tá indo pra lugar nenhum? Corre o risco. O que eu diria que daria pra fazer aqui de maneira interessante? É, talvez trabalhar uma minissérie, porque eu já tô vendo aqui que o objetivo é ser uma série, e eu sinceramente acho que essa história não tem trama pra uma série. Assim, na maioria das vezes eu falo, você não precisa fazer uma série com essa história, você consegue contar uma história mais curta, algo assim. Nesse caso aqui, eu tô vendo que tem muito mais questão de personagem do que de trama em si, não tem uma história que necessite várias coisas pra ser contada. A gente tem vários personagens, cada um com seu objetivo, e o que a gente precisa fazer é abordar os objetivos desses personagens em si. Então a trama central é cada personagem realizar o seu objetivo. Logo, a gente poderia contar essa história tanto de forma separada quanto de forma junta. Como é pra fazer uma equipe, a gente vai contar essa história de forma junta. Eu acredito que uma das coisas que eu poderia fazer aqui é, sei lá, uma história de, por exemplo, dez capítulos, onde nos cinco primeiros capítulos a gente apresenta cada um desses personagens separadamente, mostrando como que eles se unem ali ao final dos seus capítulos. Então no final de cada respectivo capítulo, a gente vai unindo esses personagens de alguma forma, pra que quando a gente completar cinco capítulos, todos esses cinco personagens estejam 100% apresentados dentro de suas motivações e estejam ali unidos pra fazer, pra participar desse torneio. De modo que nos cinco capítulos seguintes, a gente já vai estar no torneio e a gente vai acompanhar a concretização do objetivo individual de cada um desses personagens. Essa aqui é uma história que ela corre o risco de ficar muito extensa, de você querer fazer dez, quinze capítulos pra desenvolver cada personagem muito bem e aí uma trama ficar muito solta da outra. Esse pra mim é o maior desafio que essa história aqui tem. Geralmente, sei lá, quando a gente pega mangás de times, mangás de esporte, que geralmente envolve time, a gente tem uma linha guia de quem é o protagonista daquela história e o que esse protagonista vai seguindo ao longo da história e a gente desenvolve os outros personagens que estão ao redor dele. Nesse caso aqui, não me pareceu que a gente tem essa linha guia de um personagem com um objetivo principal ali, mas a gente tem realmente só vários personagens com vários objetivos e esses objetivos convergem em relação a vencer esse torneio, tirando o personagem que não quer lutar. e aí exigiria um esforço do roteiro pra incluir ele ali na luta, talvez ele seria o protagonista, mas por protagonista fica um pouco mais complicado porque ele não quer o objetivo, então como que a gente iria trabalhar ele sendo o protagonista? Talvez ele possa ser o principal, não necessariamente o protagonista. Já falei aqui no canal sobre a diferença entre protagonista e principal. Já falei em algumas leituras de sinopse aqui. O personagem principal é aquele personagem que a gente acompanha. É o personagem que é o avatar do leitor. Eu falei isso aqui hoje mesmo. E o protagonista é o personagem que age proativamente pra mover a trama. Então é o personagem que realmente move. No caso, o carinha que quer se vingar, ali talvez seria o protagonista, porque ele realmente está juntando uma equipe pra poder bater aí na Hakugensha e vencer o torneio. Não necessariamente pra vencer o torneio, mas pra se vingar. Então ele que vai unir, ele que vai mover, ele que vai fazer as coisas acontecerem. Nesse sentido, a gente pode primeiro trabalhar com o Urenji Mishima, ele mostrando esse passado dele, mostrando essa história dele e mostrando como que ele seria convencido pelo Mikio, que é o carinha que quer se vingar. É ele? Acho que é. Sim, é ele. O carinha quer se vingar e aí ir fazendo isso. Como eu disse, essa história lá qual o risco de ficar muito extensa, de perder muito tempo e sem ter trama suficiente pra ligar tudo isso. E aí o problema que eu falo de não ter trama suficiente pra ligar tudo isso é exatamente o leitor ficar perdido. Tipo, tá pra onde que eu tô indo? O que que eu tô acompanhando? O que eu quero ver? Dá pra ser trabalhado? Dá pra ser trabalhado, mas eu acho que poderia ser trabalhado numa minissérie assim, onde a gente tem, sei lá, um capítulo de apresentação de cada personagem, no máximo um capítulo ali de desenvolvimento e mais um capítulo de conclusão pra cada personagem na sua grande luta fatídica até ter o final ali da história como um todo. E aí a gente vai, em cada capítulo que é focado em um personagem, a gente desenvolve um pouco as tramas dos outros personagens, mas aprofundando um pouco mais, conhecendo um pouco mais os outros personagens pra gente também não estender isso muito e realmente fazer um capítulo cada dedicado em somente um personagem único e exclusivamente nele. Toda história, todo mangá tem vários personagens e você escolhe quais personagens você vai abordar de forma mais aprofundada e quais personagens você não vai abordar de forma tão aprofundada assim. Até porque se você aprofunda todo mundo, você gasta um tempo desnecessariamente grande que, como eu disse, não leva a história pra frente, não leva ela rumo ao seu final, ao seu objetivo, sua trama principal. Nesse caso aqui, todos os personagens são protagonistas, então você não tem muita escolha a não ser contar realmente a história deles com um pouco mais de profundidade. E aí corre-se o risco de acabar tentando ser tão profundo em cada um desses personagens e por serem muitos personagens, a história ficar só indo pros lados e não parecer que ela tá centrada dentro de um objetivo em comum. Então sempre manter esse foco do objetivo em comum que é enfrentar ali a galera vai ser um dos grandes desafios aqui, né? Enquanto você tá desenvolvendo vários personagens ali que aparentemente têm mais ou menos o mesmo grau de importância pra trama. Música 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 Amém.